Amanhã teremos evento aqui no pedaço. Por favor, coloque o melhor look, que às vezes você me testa, Madalena. Quero um xadrez, entendeu? Tá tudo ok? Teve algum problema no pedaço? Tudo resolvido. E a gente fez uma coisa bem nordestina, bem conchita, bem fuleirinha, tá vendo aí? Entendeu? Pra gente curtir bem palha, bem Madalena, entendeu? Bem coisa, sabe? Coi com palha de coqueiro. Então é só pra... Esse, São João, é só pra gente mesmo, quem começou comigo. Essas casas que começaram comigo. Então ano que vem, se me der a doida, eu faço pra todo mundo como a gente fazia antigamente. Mas esse é só pro pessoal realmente dessa rua, né? Nada de parentes, nada de agregados, que eu quero me divertir. Entendeu? Vou logo passando a fitinha. Porque eu sei que tem gente aqui que vende os ingressos. Não é de ingresso, não. E aí botei banda também pra equipe, sabe de que? Botei banda que eu queria ouvir. Porque eu tava indo pro festival, sertanejo, não sei o que, de dia. Eu digo, não, não. Eu botei magníficos, forró das antigas, mesmo raiz nordeste. Não é esquisita? Bruna, emagrecida, não foi isso? Olha lá. Passado. O que foi isso? Fome? As bochechas foram embora. E foi pra você, não foi, meu amor? Já sou... Já sou... A minha foi embora? Foi. Mas, galera, eu tava tão bochechudo, querida. Tava bochechudo. Tava o Kiko. Mas já voltei, já voltei pra mim. Mas desiste só mesmo. Desiste, amiga. É, minha filha, o quê? Zaiudinha, vem cá! Respira, filho, respira. Não, certo não, amor? Vem. Vai vir pro Sanjo amanhã? Vou. Vem. Avisou sua mãe? Sim. Ela vem também? Vem. Seu pai vem? Vem. Seus irmãos? Vem. Todo mundo vem? Não. Não? Você tá bem? Tô. Tá estudando? Tô. Tem feito o quê? Tem se alimentado bem? Tenho. Quanto é dois mais dois? Ligeiro? Quatro. Quatro mais quatro? Oito. Oito mais vinte? Oito mais vinte. Ligeiro. Quem estuda sabe. Não sabe. O cachorro correu atrás do cavalo. Cadê sua mãe? Tá bem. Gente, olha a olhada, né? O que foi que Nida já ficou de cama? Veio morar aqui esses dias e já tá acamada. Vou saber se foi isso. Nida! Tá melhor, querida? Tchau, muito bem. Tá melhor? Tchau, gente. Querido, querido. Leva pra lá. Cadê o menino? Vai, leva. Toda vez que eu entro aqui pra mim, olha. Como é que pode, né? Diga. Eu disse que ia passar um mês aqui. Vou conseguir não, viu, Nida? Vou conseguir não. Já desisti. E aí, meu filho? Tudo bem? Quem é esse menino? Filho da mergúcia. Ih, é? Menino. Gente, tá filho da Cassinha. Cadê? Deixa eu olhar. Cadê? Dê um oi aqui pra você só saber. Cassinha trabalhando em casa. Menino bonito, viu? Ah, cadê sua mãe? Tá onde? Oi? Sua mãe tá onde? Tá lá, vamos lá. Aí você não quer morar lá não em São Paulo, não é? Não. Não quer não, né? Você gosta do interior, né? Passa. Filho da Cassinha trabalhando lá em casa. Diga. Que é meu primo também, né? Tudo primo, essas peste. Eu não fiquei pensando. Hã? Eu disse que ia comprar onde? Se ele vinha pra cá? Não, não vou lhe tirar não. Vou ficar um mês não. Mas se eu viesse, você ia ficar aqui dentro. Ia ficar aqui? É. E você ia dormir onde? Não, você ia dormir no quintal, querido. A casa é minha. Fazer uma nostalgia. Não, eu nem ia ficar. Sabe por que, Nida? Eu não vou vir. Por que eu... É, eu tava pensando em você, sabia? Essa banana. Por que? Eu tava pensando em você, essa banana. Por que? Eu mandei esse copo pro papai comprar ontem, esse copo daquela grande, que o carlinho vai chegar. E ele gosta. E é? Meu Deus, é a mesma porta. Cara, é entre... Como é que pode, né? Parece que toda vez eu volto no tempo. E aí eu disse, não, eu vou passar um mês aí. Depois eu disse, não vou não, sabe por quê? Porque é primeiro que eu não vou aguentar. Eu sei que você não vai aguentar. Eu tô muito fresco, eu já era pau maliga. Mas o principal, por que você tá morando aqui? Ai, preparar a pílula pra amanhã. E aí, outra coisa, eu disse, não, eu não vou voltar pro passado, vindo pra cá, fingindo que eu vou... Não é, não vou. Passou, passou. Quero vir assim. Meu Deus, o quadro. É, mas a gratidão que eu tenho pra esse lugar é absurda. Tanto é que muita gente, você tem que deixar fechado, você tem que fazer o pessoal ir visitar. Eu disse, não, ela tem que ter vida. Não, Nida? Isso eu disse, Nida, vai morar lá. Tem que ser um lugar de vida. Né, que é isso? Eita, canque, amendoim. Olha, eu amo. Gente. É. Entendeu? Era aqui que ficava a mamãe dessa, né, Nida? Era. É lugarzinho dela, nossa. Quando vocês estão indo por aí, eu lembro. Você lembra, né? É. Lembro. Lembrei muito dela essa semana também. Amém. Os vídeos. Eu tava relembrando os vídeos turminando aqui a Maria com ela aqui. Vendo ali a Maria e você. É uma perturbação, né, minha irmã? Liga. 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 Ó. Aqui é seu cenário, né, pô? É. Sua história. Não é. Como é que pode, né? Tá vendo? Por isso eu diria a todo mundo. Não há lugar. Não existe isso. Existe o quanto você quer e o quanto você tem fé. Vem cá, meu amor. Vem cá. Meu Deus do céu. Cadê a linguinha? Tá deitado. Meu Deus do céu. Quem é esse menino? Filho da Luana. Seu sobrinho. Parece comigo. Não parece. Ah, é meu sobrinho. É, seu sobrinho. Filho da Luana. É, eu tenho uma irmã que é da minha mãe biológica. Algumas irmãs, né? Meu Deus, parece comigo. Aquela foto. Não tem uma foto. Eu sei qual é a foto. Sei. Sofá. Quero conhecer ele. Um ano dessa vez. Minha gosta. Que lindo, cara. É. Ei, eu tô vendo você aí que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo. Pode seguir. Pode seguir. Deixe de besteira. Se você não gostar, depois você deixa de seguir. Segue. Dá moral. Sabe que a gente divulga tantos artistas legais. A gente faz tantas coisas incríveis aqui. Não custa nada você seguir. Já não tá nos assistindo. Não se importa com o que o povo diz. Pode seguir. Entendeu? Você vai ser muito feliz aqui com a gente. Vai fazer parte. Dizem que a gente é especial quando a gente faz parte de algo especial. E aqui é muito especial. E você é uma pessoa especial. Então, se você não tá assistindo aí, segue. Na moral aqui a todos nós que tá criando tantas coisas só pra destreir a sua cabecinha. Tá? Bem-vindo. De todo coração. Mude a sua concepção sobre a gente seguindo você mesmo. Não pelo que os outros dizem. Não pelo que vocês têm assistindo você mesmo. Não pelo que vocês têm assistindo você mesmo. Não pelo que os outros dizem times é assim. O que vocês têm assistindo você mesmo. E aí, o que você tem assistindo? Obrigado.